o pessoal tudo bem com vocês hoje vamos fazer aqui um vaso tipo coração certo que a tarefa lá do grupo new arts e eu tô usando aqui ó o isopor para fazer esse meu vaso ele tem três dedos certo aí eu cortei o coração assim no papel mesmo e vou fazer ele vazado eu vou colocar aqui em cima do isopor assim ó e vou com a caneta eu vou desenhar tudo ele aqui fica mais ou menos assim ó certo aí vou fazer com a faca eu vou cortar essas partes aqui todinha do coração fora e essa parte que vai ser vazada e aí e aí e aí e aí e aí e aí Fica assim. Aí com essa lixadeira aqui, lixapé, ou pode ser até mesmo lixa. Aí vai só. Então pessoal, o coração já todo lixado, ficou assim, o isopor. Certo? Aí peguei o coração, com a parte de dentro. Parti ao meio. Parti ao meio aqui, ó. Aí lixei todo ele. Aí peguei a mesma serra, ó. Só fiz dividir. Dividir no meio, ó. Por quê? Porque vai servir de apoio. Porque esse coração tem um apoiozinho assim. Que ele fique inclinado. A ideia é que ele fique inclinado. Certo? E agora eu vou preparar a massa, para a gente começar a trabalhar ele. Eu voltei aqui, só para dizer, que eu vou colocar aqui. Ó. Nessa parte aqui. Os pés. Certo? Aí vamos colar com essa fita crepe mesmo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Certo? Ó pessoal. Já fixei aqui, ó. Os pés do jeito que eu queria. Certo? Aí agora. Aí fiz essa papinha, ó. Certo? De cimento e água. E vou usar também essas ataduras aqui, ó. Que vendem em farmácia. Para não colocar o tecido. Certo? Aí aqui, ó. Só é passando a nata. Primeiro passar a nata em todo o isopor. Primeiro passar a nata em todo o isopor. Primeiro passar a nata em todo o isopor. Fica assim, ó. Aí agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas. Para a gente fazer o fundo dela. Certo? E colocar mais natinha de cimento. Nesse trabalho todinho. Certo? Já passei toda a gás ou atadura na peça toda. Certo? E agora vamos fazer o fundo do vaso. Certo? Aqui eu coloquei uma de cimento para uma de areia. Peneirada. Peneirada. E vamos fazer aqui a massa. Ela fica nessa consistência aqui, ó. Certo? Nem dura. Nem muito mole. Certo? Agora vamos virar aqui o coração, ó. Fazer assim. E com essa areia aqui, ó. Peneirada. Vamos fazer, colocar aqui dentro, ó. Formando uma montanha. De areia. Aí agora com essa massinha aqui, ó. Com a nata, a gente vai colocando aqui do lado. Aí com a massa, a gente vai só colocando aqui por cima. Para fazer o fundo. Olha só, pessoal. Já fiz todo o trabalho aqui no fundo do vaso. Aí vamos pegar o cabo de um pincel, ó. E vamos fazer um furinho aqui para drenagem. Fica assim, ó. Certo? Agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra. Para a gente finalizar os acabamentos. Certo? Ó, pessoal. A nossa peça secou. Agora vamos só virar e tirar a areia. Certo? Não precisou tirar muito. Ó, pessoal. Ficou uma peça leve. Certo? E agora vamos dar só os acabamentos com essa mesma papinha nata de cimento. Só água, cimento peneirado e eu coloquei cola. Agora, certo? Aí vamos colocar aqui por dentro. Já serve para impermeabilizar também a peça. Ó, pessoal. Aí eu vou esperar essa parte aqui secar e vou dar mais duas demãos de natinha de cimento. Eu só volto com ela pronta para a gente pintar. Certo? Ó, agora vamos pintar, pessoal. Sequei. Já dei uma demão aqui de tinta branca, ó. Esse coração aqui foi feito para o tema mães, que é o da tarefa lá do grupo New Arts, do WhatsApp. Certo? Então eu vou pintar ele na cor vermelha. Aí eu usei o pigmento vermelho na tinta para a parede ou para piso branca. E vou usar também essa cor de ouro. Certo? Aqui é esmalte sintético. Mas primeiro eu vou dar uma demão aqui, ó, de vermelho. No coração todinho. Ó, aqui pintando. Esse coração aqui vai especial também para minha mãe, Sônia. Minha linda, minha rainha, meu tudo. E para todas as mães aqui do nosso canal, do grupo também, dos grupos que eu participo. A todas as mães. Em homenagem a vocês, mães guerreiras e maravilhosas. Aí com o dourado, ó, vai dando só umas... Só para dar um charminha a mais, ó. Então eu vou fazer isso nele todo e volto para mostrar para vocês como ficou. Ó, pessoal, já pintou aqui, ó. Já pintei. Agora você esperar secar e plantar. Certo? Até mais tarde. Então, pessoal, olha só o projeto, o Dia das Mães, o coração, certo? Tarefa cumprida. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem já gostou e for novato aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações para vocês. Deixa um joinha. Comenta lá embaixo. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Certo? Feliz Dia das Mães. Para todas as mães aqui do nosso canal, do grupo. De onde eu participo também, em todos os grupos. E as mães também do Brasil e do mundo. As Mulheres Guerreiras e Determinada. Beijo a todas vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.